Olá, tudo bem? Aqui é a Michele Gatoia do site Cachorro e Você. Sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Hoje eu fiz um vídeo especial pra você que quer, às vezes, ter um pouco mais de folga no orçamento pra fazer coisas que você precisa fazer, deseja, entendeu? Sem ficar tão amarrado no orçamento conseguindo uma renda extra. Eu vou te dar três dicas muito legais pra você conseguir isso, trabalhando com esse público maravilhoso, que é o público pet, que a gente ama tanto. Então fica até o final desse vídeo que você vai conseguir essas dicas que são maravilhosas e importantes pra você. Muito bem. Então, gente, segundo a BIMPET, a segunda maior população de pets do mundo é o país brasileiro que tem. Graças a esse boom, essa quantidade grande que teve de pets, você tem junto com ele o grande mercado de trabalho que há necessidade de sustentar esses pets, acessórios e tudo mais. Por que não usar esse mercado de trabalho extremamente aquecido pra você ter uma renda extra? Não necessariamente uma profissão, mas uma renda extra que você possa trabalhar até dentro de casa, entendeu? Complementando, além do serviço que você faz e tudo mais, complementando pra você poder ter uma folga, pra poder viajar, pra você, se ficou doente, conseguir complementar essa renda. Se você é protetora de animais, conseguir pagar o tratamento de animais que você recolheu da rua, entre outras situações que, às vezes, são limitadas por a nossa situação de estar amarrado ao nosso orçamento. Então, a primeira dica que eu vou dar é sobre infocursos. O que são infocursos ou cursos virtuais? São cursos que você faz pela internet. Ai, não, tenho preconceito disso. Esse negócio de fazer curso pela internet, né, comigo não dá certo. Gente, até faculdades o pessoal está realizando através de cursos virtuais. De tão bom que eles estão. Vocês podem fazer esses cursos, vocês vão ter o material inteiro pra vocês, pela internet que vocês podem revisar. Não é uma palestra que a pessoa deu e nem sabe se vai chegar o material que ele passou lá pra você. Não, Jorge, você recebe tudo junto. As aulas, vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. A plataforma que eu estou falando desses cursos é extremamente segura e confiável. Então, vale muito a pena fazer infocursos. Ah, mas de que curso você está falando? Tem três cursos que podem capacitar você a fazer uma renda extra pra você ganhar dentro de casa, né? E também você vai poder fazer o curso a hora que você quiser. Já que você vai estar fazendo ele pela internet. Então, você pode fazer madrugada, a hora que você tiver. Um deles chama Laços pra Pé. Gente, lacinhos, gravatinhas, são feitos com material muito barato. O curso já é extremamente acessível. Se você quer saber mais dele, clica aqui embaixo. Eu vou deixar na frente do título dele pra você entrar e conhecer. Não custa conhecer. Você vai ter, ó, um setinho, um elastiquinho. É muito barato pra você fazer. Quanto você fizer, quanto você vende. Se você ligar pra um pet shop e tentar marcar um horário pro seu cachorro hoje, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade logo de cara. Não vai ter horário de bate e pronto. Porque a população pet tá muito grande. E essas pessoas que usam esses serviços de pet shop, eles precisam de lacinhos, desses acessórios que você pode estar fazendo pra aumentar a sua amenda. Muito rápido e muito barato. Pra você conseguir fazer e ganhar. Ah, eu tenho uma viagem. Faz isso. Se organiza. Entendeu? Pega, vai lá, organiza. Quanto que você quer ganhar, eu vou fazer até conseguir o dinheiro dessa viagem. Olha que interessante. Né? Outro curso pra você fazer também é o Biscoitos Naturais para Pet. Os Biscoitos Naturais também funcionam da mesma forma. Você pode comprar o material pra fazer que você vai cozinhar. Cozinhar eles e organizar em saquinhos bonitinhos pra você conseguir vender. Você pode vender no pet shop, você pode vender em N lugares em particular, entendeu? E as pessoas vão querer comprar. Esses biscoitos, além de serem naturais, a pessoa não tá vendendo com conservante, não tá vendendo com porcarias. Ele pode até aumentar o sistema imune do seu cachorro. Vai ser um produto muito legal. Eu compraria se eu tivesse a oportunidade. Pensa nisso e você organiza pra comprar. O último curso que eu vou falar são roupas pra pet. Ai, gente, se eu tiver uma máquina de costura e tiver um jeito, uma ginga pra coisa, que tal fazer roupinhas pra pet? Vocês não fazem ideia da quantidade de roupas que se vendem pra pet no país? Vamos lá, tenta fazer, tenta pensar. Entrem nesses cursos. Conheçam um pouco mais, eu vou deixar todos aqui embaixo. Olha que maneira, muito legal de você tá ganhando dinheiro fazendo essas coisas dentro de casa. Todos esses cursos, eles vêm com um módulo específico pra você fazer, saber como fazer o marketing mesmo. Como você vender, como pegar freguesas pra isso, como ganhar oportunidades, como manter freguesia. É muito legal, eles vêm de bônus, é de graça, tá acoplado ao curso. Vale muito a pena. Então, fica a dica pra vocês. Se gostou dessas dicas, deixa um like aqui pra gente, pra ajudar no canal. Se inscreva pra poder acompanhar esses assuntos ligados a pets, interação entre cachorros e humanos. Tá? Inscreva-se aí, participa junto com a gente, que eu faço todo esse conteúdo pra vocês com muito carinho. Conheçam o nosso site mesmo, com todos os conteúdos que eu deixo lá pra você. Inclusive, esse daí que eu vou deixar um artigo pra vocês, explicando mais, um pouco mais sobre esses cursos e a comparação entre eles. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.